MC MC Calton DJ Loco DJ Vitor Mix DJ Vitor Mix DJ Vitor Mix Minha mão na novinha da Espanha Que brinca com a peteca Aí eu vou nessa Minha mão, mas tô aqui na pista Porque eu sei que ela não presta Não presta Ela sentou, sentou e rebolou Que cor em cima do garoto Aí fiquei louco Ela sentou, sentou e rebolou Com esse rabetão gostoso Vai senta de novo Ela sentou, sentou e rebolou Que cor em cima do garoto Aí fiquei louco Ela sentou, sentou e rebolou Com esse rabetão gostoso Vai senta de novo Senta de novo Senta de novo Minha mão na lapinha da Espanha Que brinca com a peteca, aí eu vou nessa Minha mão, mas tô aqui na pista Porque eu sei que ela não presta, não presta Ela sentou, sentou e rebolou Que cor em cima do garoto, aí fiquei louco Ela sentou, sentou e rebolou Com esse rabo é tão gostoso, vai sentar de novo Ela sentou, sentou e rebolou Que cor em cima do garoto, aí fiquei louco Ela sentou, sentou e rebolou Com esse rabo é tão gostoso Vai, senta de novo, vai, bola de novo Vai, senta de novo